Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para dar uma olhada na Simpar, uma holding não operacional de várias operações de livre capital aberto, a gente tem operações vinculadas à locação de veículos e logística, veículos leves, grande porte, frotas, etc, a parte mais relevante da operação, em menor proporção a gente tem concessionárias, concessões e resíduos, tratamento, saneamento e por aí vai, está mais recente essa parte de resíduos, e uma financeira, a operação mais conhecida, a gente tem JSL de logística, vamos, com locação de caminhões já analisadas no canal e no radar, e a movida com a locação de veículos. A estrutura de acionistas na tela, apenas para informação, a gente passa para a evolução do preço desde a última análise, que foi no primeiro trimestre de 2023 e está aqui embaixo na descrição, está com forte queda, melhora considerável na dinâmica de custo-benefício para a locação de capital aqui, mas temos ali que levar em consideração os dois fatores aí que, para mim, tornam bem menos interessante, que é o custo de oportunidade, a gente tem essa dinâmica ainda melhor para vários outros ativos, que tem uma entrega versus a precificação bem melhor do que essa, e 95% do EBITDA dessa hold aqui no primeiro trimestre de 2024, ou se você quiser fazer os últimos 12 meses, 92%, tem capital aberto. Então, não tem a necessidade de comprar o pacote fechado, se eu posso ter acesso ali a 95% do EBITDA através do mercado de capitais e justamente pegando as partes que me interessam e deixando de lado as partes que nem tanto ou que simplesmente não estão com a melhor dinâmica custo-benefício, certo? Então, tem que pegar a média aí. Retrato organizacional na tela, leve descrição abaixo das operações, para quem quiser dar o pause, a gente vai ter mais abertura do operacional financeiro de cada uma delas ponto a ponto lá para o final, mais pausa aí para quem preferir, ver o resumão para entender a operação. Composição do EBITDA e da participação aqui no EBITDA, lembrando, a gente tem o LTM, os últimos 12 meses, baseados no primeiro trimestre de 2024, por operação, nesse daí a gente vê as mais relevantes ali que tem capital aberto, o JCL, Movida e Evamos, representando 92% do EBITDA dos últimos 12 meses, tá? Para o pause. Na sequência a gente tem o restante das operações, que obviamente tem uma contribuição muito menor, tá? Aqui tem ali mais relevante, que estava no quadro anterior da Automob, e aqui a gente tem justamente a CS Infra e a Ciclos ali, justamente a parte de infraestrutura, de concessões de infraestrutura e resíduos e saneamento. A gente passa para o Nudildjans, do Consolidado, que mostra uma operação positiva com redução, com recuperação versus resultado mais pressionado que a gente teve no mesmo período do ano passado. A receita líquida com crescimento de 7,3% versus o período anterior, o quarto trimestre de 2023, 22,9% versus o mesmo período do ano passado, o ano contra ano. EBITDA com crescimento de 14,8% versus o trimestre anterior, 21,4% versus o mesmo período do ano passado. A margem vai a 33,1% versus 29,5% do período anterior, e 34,2%, a margem, o resultado era consideravelmente abaixo, mas a margem era alguma coisa melhor, 34,2% no mesmo período do ano passado. Abaixo é ali aquele EBITDA, ah, não sei o quê, tem ali a explicação, mas basicamente seria uma versão da EBITDA mais EBITDA caixa ainda. Aqui eles veem ele como mais válido, não vejo problema de considerar isso, dado que EBITDA é uma medida gerencial. Então, se acharem que essa é a mais apropriada, eu não vejo como problema. Acho que por conservadorismo, para avaliação da alavancagem, deveria se considerar ali o EBITDA ajustado normal, mas não vejo como problemático aqui levar em consideração o EBITDA separadinho ali, mais gerencial, mais caixa ainda. O lucro líquido de 122,2 milhões versus um prejuízo de 214,5 milhões no trimestre anterior, e o lucro ali é 36,1% maior do que o lucro de 80 e poucos milhões no mesmo período do ano passado. Resultado, como dito, robusto, a alavancagem em 3,8 vezes, um leve aumento versus 3,7 vezes do fechamento do ano. Eles falavam lá atrás, na busca da alavancagem ali de 3 vezes de EBITDA sobrevivência, de algum nível de elevação aqui, desconfortavelmente próximo do Covenant, de bonds ali em 4 vezes de dívida líquida sobrevivência, não acho que é o fim do mundo, mas é algo para observar. A empresa faz cálculo gerencial de 2,2 vezes dívida líquida sobrevivência, retirando ativos que serão vendidos desse endividamento líquido. Como a gente vê aí na tela, a explicação bonitinha, tem validade para efetiva capacidade de pagamento, então não vejo como algo que seja fora da realidade ou que seja coisa da cabeça deles, mas volto a reforçar. Eu não gostaria de passar aquele Covenant ali de 4 vezes de dívida líquida sobrevivência dos bonds. Além disso, a gente tem ali, em último caso, só para imaginar que é um caso de pior situação possível, em último caso, a gente tem uma frota das operações ali que serviria como forte colateral para alavancagem. A gente tem ali, de fato, teria que ver como é que isso daí ficaria ajustado entre as operações, que tem dinâmica de estrutura de capital diferente entre elas, mas a gente tem uma frota ali, como vocês podem ver na tela, que tem um valor de mercado aí, por mais que seja uma estimativa, certo? É consideravelmente relevante, que não acho que seria um grande problema para, em caso mais extremo, a gente ter algum nível de redução com base em queima de parte do estoque, alguma coisa do gênero, não acho que é algo para se pensar como positivo, mas não seria o apocalipse, falência, fim do mundo, certo? Mais do que isso, isso daí, quando avaliado por um banco, ele levaria, teria em consideração. Por isso que eles conseguem operar, a resistência desses colaterais fazem com que eles consigam operar com alavancagem mais alta, tá? Mas não é algo que a gente gostaria de deixar fugir, escapar do controle, dado que não é um cenário desejado. O cronograma vem bem positivo, tá? E como lá é havendo emendimento feito, então, gestão ali da alavancagem, reduzindo o custo dos empréstimos contatados, seja bonde, seja empréstimo com banco, reduzindo o custo da dívida. O CAPEX na tela aqui, por último aqui falando, consolidado apenas para a informação, com a abertura de operação a operação, de gasto com capital expenditure, com os investimentos. A gente passa então para a rápida abertura aqui das operações, de forma mais detalhada, para o pause, tá? Eu não vou me estender aqui, não acho que é o ponto. A gente começa já com a JSL, na tela, com algumas informações. Se não me engano, tem a operação financeira aí. Na sequência, a gente tem a movida, a operação de locação de veículo, na tela, para o pause. Depois, a vamos, a vamos tem menos sentido ainda parar para avaliar aqui, dado que a gente tem a análise do primeiro trimestre de 2024, já no canal, e a operação já entrou no radar. Agora, passando para as que não têm capital aberto, a gente tem a Automob, que é a holding de concessionárias, a antiga original. Seguindo para a BBC, que é a operação financeira deles, que é usada, em grande parte, para financiar justamente operações dentro do grupo aqui. A CS Brasil, de frotas, justamente para a locação mais vinculada ali, a frota de CPTM, CPTM, por aí vai. E por último, aqui a gente tem justamente a CS Infra, e a mais nova ali, adição a Ciclos, a CS Infra, a concessão para a infraestrutura, e a Ciclos ali, com gestão de resíduos, saneamento, e por aí vai. Finalizando, o grupo com a operação sólida, e bem tocada, bem gerida, resultados aí consistentes, que a gente vê sendo entregues, há bastante tempo, a queda na precificação, melhora aí, o custo-benefício do ativo, como investimento, mas a gente tem a questão do custo de oportunidade, e da holding. Então, o primeiro deles, vários ativos, especialmente os do portfólio, ali com dinâmica de preço, versus entrega, que eu vejo como mais discrepante, e por conseguinte, bem mais interessante como investimento, e a holding aqui, com 95% do EBIT, da Gerado, vindo de empresas, com capital aberto. Então, a gente não tem qualquer necessidade, de comprar o pacote fechado, certo? A gente tem a Vamos no radar, mas não vejo sentido no pacote completo, fechado, como dito, sem interesse no ativo, e dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas próximas análises, valeu galera, beijão! Beijão! Beijão!